Vamos lá galera, boa noite. Fazei tríceps, tá? Puxado aí. Quem me desafiar, tá? Quem puder, vamos lá. Pule, pegada, supinada, mas pronada mesmo, barra. 50 repetição de 10 kg, 40 repetição de 20 kg, 30 repetição de 30 kg, 20 repetição de 50 kg, 10 repetição de 55 kg e 5 repetição de 70 kg, devagar, concentrado, tá? Para fazer um bom treino, tá? Bem alimentado, bom suplementação para chegar a pegar pesado e também desafio para outros aparelhos também. Quem puder fazer, tá? Só me ligar, 021-993-40-5151, quem puder aí, tá? Só manter contato. Valeu!